Hoje, um mês, a morte do senador Luiz Henrique da Silveira em Joinville. Uma missa solene foi celebrada em Brasília em homenagem ao político que foi vítima de um infarto. A missa solene foi realizada na Catedral de Brasília. Trinta dias depois da morte do ex-governador e ex-senador Luiz Henrique da Silveira, familiares, amigos e colegas do Senado vieram participar da celebração. Os ritos religiosos foram compartilhados entre diversos senadores que subiram ao púlpito para participar. O filho, Cláudio da Silveira, fez um discurso para encerrar a missa e se emocionou. Mas há os que lutam toda a vida e esses são imprescindíveis. A relação pessoal com Luiz Henrique da Silveira foi lembrada por todos que conviveram com ele. Ele era uma pessoa muito querida e no relacionamento pessoal com aqueles que estavam próximos dele, como era o meu caso, ele era muito atencioso, era muito amigo, era muito sincero e sempre nos animava com seus planos, com suas ideias em benefício e em favor de Santa Catarina e do país. Nós vamos sentir por muito tempo, digamos, a falta dele. Primeiro, digamos, porque ele era um pai de família exemplar, um cidadão exemplar e um político que, depois de 45 anos de história, deixou uma página de trabalho, de serviço público realizado em favor de Santa Catarina do Brasil como poucos. Uma grande ausência, um grande vácuo, não só de liderança, mas de ideias, de entendimento, de aproximação, porque ele era uma pessoa que ligava, chamava, juntava as pessoas. Luiz Henrique se consagrou como um dos políticos mais inteligentes, mais preparados, mais responsáveis do grupo político que tem liderado Santa Catarina. Então, é uma perda grande, é claro que o Estado tem outros políticos que saberão corresponder à falta do senador Luiz Henrique, mas sempre será, a sua perda sempre será muito sentida.